O canal do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui porque não vai começar uma nova série que estraga o barrigo, que eu vou estar pegando essa conta aqui, vou deixar no canal ZK10 e vou estar sortindo pra vocês, beleza? Então vamos começar. Me desculpa, eu vou estar falando rápido e me desculpa por se o áudio estiver ruim porque eu estou no microfone. Vamos lá. Essa conta aqui está comecei do zero, beleza? Eu não vou mostrar o nome dela, ok? Sendo que eu acho que eu não vou mostrar o nome dela. Eu espero que nenhum lugar mostre. Eu não vou mostrar o nome dela, beleza? Porque depois de conseguir pegar o nome dela e pegar a senha dela, entendeu? Então eu não vou mostrar o nome dela. Depois eu vou assistir o vídeo pra ver se mostra alguma coisa. Vamos vir aqui em códigos e vamos estar digitando o código que já foi começar. Que é o Sub2Metalizer. E eu vou mudar Zenkai. Porque o cara mandou a pedir pra mim e eu aceitei. Depois eu cancei. Essa conta aqui vai ser sorteada pra vocês. Isso mesmo, assim que eu pegar Zenkai, 10. Essa conta vai ser sorteada pra vocês. Agora eu vou lá pegar mais um código Karma e segura. Pronto, galera. Peguei mais um código aqui. E esse código é o... Vamos aqui em mapas. Não, né? Não, calma aí. Não, calma. O código está ali e eu clico no outro lugar. Vamos estar vendo aqui, ó. Colar. E resgatar. Mais um Zenkai. Pronto. Já estamos Zenkai 2, troca. Zenkai 2. Eu vou criar outras contas, tá? Já vou fazer isso aqui e pegar Zenkai 2. Em cada uma. Pra empoderar o país e sortear mais contas. Se eu bater mistura, galera. Eu vou sortear 5 contas em Zenkai 10. Deixa eu bater mistura, beleza? Então, vamos lá. Vou começar o par aqui com vocês. Eu vou diminuir um pouquinho o gráfico aqui. Ah, sem dúvida que está rodando. É, está rodando em boa. Ah, vou... Fazer isso não. Calma aí. Vou pegar mais um código aqui. Rapidinho. Peguei mais um código. Ó, nesse código aqui. Eu vou colocar 368. É... Sem código. Agora eu vou colocar o código. Vou deixar... Vou deixar os códigos que eu usei aí na descrição, beleza? Troca. Ou tanto que eu não estou ocupando. Esse código aqui é muito bom. Tô montalpando aqui. Eu vou fazer... Sempre que eu for dar o Zenkai, eu vou gravar pra vocês, beleza? Eu não vou dar o Zenkai sem gravar. Esse vídeo aqui vai estar sempre terça-feira. Mas aí eu já vou fazer... Passou um vídeo de quarto. Muito segunda. É... Um vídeo de vídeo de senudo aí. Espero que vocês tenham deixado o like lá. Se não deixou o like, acaba de ver esse vídeo aqui e volta lá pra deixar o like. Aí eu já pensou que eu não tô gravando aí. Eu ia ficar bravo agora. Então sempre que eu for dar o Zenkai, eu vou gravar pra vocês. Nas outras contas não, tá? Nas outras contas eu já vou passar. Essa conta aqui vai ser a única que eu vou... Gravar pra vocês. Aí eu vou sacar cinco contas. Então vai ser cinco ganhadores. Mas pra isso eu tenho que bater mil inscritos. E tem que ter muita pessoa também no sorteio. Porque... Imagina aí. Se for pouca. Aí eu é... Pits. Aí vocês falam assim. Por que a média é tão grande assim, galera? Porque é muito trabalhoso ocupar a conta. Vocês não tem noção como é ruim. Acho que joga, sabe? Mas é muito difícil chegar sem cair 10. Eu tenho mais um código. Mas esse código eu vou deixar pra... Usar mais... Tipo, em outras contas. É... Não tem conta não. Qual que eu falo? Usar em outra coisão. Que é pra dar mais XP também. Ó. Eu tenho mais um código. Eu não vou passar pra vocês. Porque você pode pegar. Se você usar dois códigos de XP. Não é o cumulativo. Você vai perder um código. Então... Usar um. Depois que acabar, você usa o outro. Que é mais um código de... Zenkai. Eu vou ver se ainda funciona. Se eu... Se funcionar, eu vou dar Zenkai aqui. Mas, tipo... Eu vou acabar o vídeo. Aí eu vou pesquisar. Se funcionar, eu vou botar pra gravar, entendeu? E vou... É... Vou botar aqui. Aí, se não funcionar, então não vai pro ar. Mas, se funcionar o código, vai ter mais um código no final do vídeo. Se não funcionar, não vai entrar, não. Só de pensar que vai ter tudo aqui do lado de novo. Pra até chegar a Zenkai 10. Então, a outra vez eu demorei uma semana, ó. Pra chegar a Zenkai 10. Eu vou ter que fazer isso com cinco contas. Então, vai ser cinco semanas. Mas, se vocês apanharem, eu até me inscrito, eu vou botar mais rápido ainda. Então, eu vou botar a Zenkai 10. Então, eu vou botar a Zenkai 10. Bora lá. O vídeo que eu me fiz de novo deu muito. No começo, tipo, ninguém abusou do poder. Aí, lá pro meio, abusaram. Eu tive que ir oprimir o cara. Aí, o cara foi oprimido. Aí, eu usei o código de Zenkai. De mais um Zenkai. Usei o código de um milhão. De status. Eu usei... Eu recomendo vocês usar o primeiro de um milhão. Aí, você dá Zenkai. Aí, depois, você usa o Zenkai. E, depois, você usa o Zenkai. E, depois, você usa o de... Ganhar mais pontos. Porque... É melhor, né? Seja, vai dar Zenkai 2. Agora, pra dar o próximo Zenkai. Se eu não me engano, é 5 milhões. O próximo Zenkai, acho que é 5 milhões. Se eu não me engano. Aí, partiu os 5 milhões. Aí, vai pegar os 5 milhões, né? Deixa eu ver os modos que eu tenho aqui. Eu até vou ter... Até... Pior que eu não tenho agilidade. Mas, esse moda que eu tenho... Essa que eu não tenho, porque eu não tenho agilidade. Esse é o Zenkai 1. Assim, diado. Aí, tem o Zenkai 1 ali. Dominado. Tem o 2 ali. Tá, mas é isso que eu quero ver. Eu quero ver... É... O Zenkai 1. É o Zenkai 1. Já tem o Zenkai 1. Então, é muito bom isso. Ó, o Omnus Zenkai 2. Já tem também. Aí, tem as fotos. Zenkai 3. Zenkai 5. 8. Zenkai 9. Aí, ó. Eu vou dar pra vocês a conta. Se o Zenkai 10, mas não vai estar nada do pato. Tá, vocês vão ter que optar. E vocês vão ter pelo menos... Ó. Vai ter que vocês pegar o Zenkai. E vocês optar. Isso vai ser bom. Aí, o demônio é 14, 25, 27, 30 e 35. Muito top. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Valeu. Falou. É nóis. E fui. E aí, eu vou deixar o vídeo.